Pô, Diogo! Fala comigo, mano! Quinta-feira nós estamos de volta, né, mano? Graças a Deus, meu brother! A espera acabou, quinta-feira Cruzeiro Esporte está de volta com muitas novidades. E a primeira dela é o Resenha Celeste. De cara nova, formato novo e também com pessoas novas, Tiagão! Isso aí, é que, velho, não, tem que trazer um cara de peso, hein, velho? Ó, mano, pior que é mesmo, né? O cenário está bonito, seria top trazer um cara, tipo, para a galera endoidar, hein? O que você acha? Tem, tem que ser um... Ex-jogador? Seria bom, hein, um cara que... Mas nós vamos aguentar o cachilho? É... Sabe o que seria doido, mano? Tipo assim, um cara que tenha história, um cara que teve na fase boa, na má fase e nunca abandonou. Um cara que marcou história no Cruzeiro. Isso aí, um cara que fez a alegria da torcida, hein? Tipo assim, mano, um cara com a pegada de guerreiro, fraga? Guerreiro? Ué! O que será que chegou aí, Diogão? Alguém falou guerreiro aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto